E o ex-ministro da Educação do Governo em que não há corrupção foi preso por suspeita de corrupção raiz. Aquela corrupção clássica. Eu libero verba se você me der grana. E até barras de ouro. Um baque no Palanato, hein Dora? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, principalmente, se vocês lembram o que o presidente da República falou sobre o Milton Ribeiro quando estourou o escândalo, falou que se colocaria inteiro, quer dizer, na verdade não era no fogo. Põe a minha cara no fogo por ele. Não era nem a mão. O presidente não era nem a mão, né? Então o presidente deve estar em chamas no momento desse, imagino. Porque aquilo ali, quando o Milton Ribeiro sai a despeito dessa manifestação do presidente da República, uma manifestação de confiança, sim, mas dessa forma, feito dessa forma, mas era uma manifestação de confiança, se sabia, então, que as culpas no cartório seriam facilmente determinadas. E aí temos esse fato que para o Palácio do Planalto, no momento em que fica com essas brigas inúteis, brigas que não doem nada, ordem eletrônica, não sei o quê, Petrobras, mas isso é um fato concreto. É um fato concreto que, num assunto muito caro, muito sensível ao governo, que se elegeu falando da corrupção do PT, e aí tem esse caso, como é que você diz, Megali, corrupção raiz? Corrupção raiz clássica, né, Dora? Fácil de entender, né? Fácil. Fácil de entender, porque inclusive tem áudio, olha, vão lá, e a prioridade 1, prioridade 2, e a pedida do presidente da República, eu faço isso se vocês derem aquilo, quer dizer, eu damos aquilo se vocês fizerem isso, não importa a ordem dos fatores. Então, eu acho que é um baque, sim, e agora vamos ver, naturalmente, como sempre, eu fico curioso de saber como é que o presidente vai responder, ou vai, como é que ele vai fazer para tentar evitar comentar nesse assunto. Qual seria a nova invenção aí para criar uma tentativa de distração? Mas é impossível o público se distrair de um fato tão posto, objetivo e concreto como esse. Prisão de um ex-ministro. O Dora, o presidente está acordado, ou pelo menos o Carlos Bolsonaro está acordado porque o último tweet de Bolsonaro foi duas horas atrás, mas não tem relação nenhuma com a prisão dessa manhã. Ele, por enquanto, não comentou a operação policial contra os pastores, ou pelo menos um dos pastores, e Milton Ribeiro.